Então, depois de pronta essa carreira aqui, ó, tá prontinha, vamos começar a nossa carreira com o puff, tá? Aponta o puff. Deixa uma sobrinha de fio aqui, e aí você vai prender aqui o seu ponto, né? Seu fio. Você vai puxar aqui, ó, dá uma largadinha aqui nessa parte que você... Deixa aqui da altura que você quer o seu ponto, né? E aí você vai enrolar aqui, ó. Uma vez. Um, duas, três, quatro. Pula esse ponto, vem no próximo ponto, prende um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntes. Aí você vai de novo, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Embaixo do ponto puff, você vai fazer, ó. Uma. Duas. Três. Quatro laçadas. Pula o ponto seguinte, vai no próximo. Prende com um ponto baixo. Uma, duas, três. Se você tiver o ponto bem folgado, você pode fazer só duas correntinhas aqui, tá, gente? Uma. Duas. 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 Três. Quatro. Pula esse, vai nesse. Tem gente também que faz o ponto puff só com três laçadinhas pra economizar também o fio, né? É... Essa laçadinha aqui na aula do pé do vaso, eu fiz só com duas, né? No ponto puff. Aí, teve muita gente que falou assim, não, ela ficou fechando, né? Tô fazendo essa aqui com três. Aí, vai também, já vou deixar a dica aqui que vai do ponto de cada uma, né? Pra vocês testarem, se ficar bom com duas, você faz, se ficar bom com três, você faz, tá? Não tem regra, gente, assim. Ah, eu vou ter que fazer só ou com três ou com duas, vai testando seu ponto e vai fazendo, tá? Então, vocês vão fazer essa repetição aqui, gente, até fechar a volta todinha. Eu volto com vocês aqui na emenda, ok?